Era essa palavra que estava aqui na minha cabeça. Eu ia falar só bem. Na minha realidade, de quando eu me inscrevi, eu teria conhecido o Materonline ontem. E eu me inscrevi, eu não me arrependi, hoje eu estou aqui. E essa questão do mercado de trabalho, assim, quando eu me apresento como psicóloga perinatal, muita gente, inclusive psicólogos e atuantes diários que podem ser parceiras. Outro dia eu fui na minha dentista e ela falou nossa, você trabalha com isso? Eu não sabia que conhecia essa área. A gente pode fazer parceria porque é importante também o cuidado especial que deve se ter na gestação. Então, assim, quando você abre para o mundo e fala sou psicóloga perinatal, sempre vai ter um acolhimento. Eu não vi ninguém falar assim, nossa, psicóloga perinatal. Não, muito pelo contrário. Psicóloga perinatal e existe? Como é que você atua? E sempre com uma demonstração de muitos interesses, assim. Então, isso foi muito legal, né? Quando eu comecei a buscar como que eu iria trabalhar com isso, já que eu entrei no supetão. E em relação ao curso, as aulas são deliciosas de assistir. É quase maratonar série. Mais uma, mais uma, mais uma. Não dá no tempo agora, vou ter que parar. Então, assim, é gostoso de fazer. É completo. Então, tem por essa flexibilidade também, que a gente tem dois anos, né? Apesar que é tranquilo, cada um tem sua realidade. Eu pude me permitir mergulhar nesse estudo e fiz num tempo razoável, assim, né? Celere até. Mas é um tempo bem possível de se concluir com dedicação. Não é fazer por fazer. Então, assim, são aulas, tem módulos mais densos, tem módulos mais curtos. E aí, normalmente, eu olhava ali. Não, quantos dias eu vou precisar para esse módulo? Fiz um cronograma e cumpri certinho ali para concluir no tempo que eu pretendia, né? Que eu planejei. E essa, a questão de ser online, a questão de serem aulas menores dentro de um módulo maior, também permite isso. A questão dos artigos, né? Tem muito artigo, não são só livros. Tem livros também que a gente vai se dedicar a ler, que leva mais tempo. Mas tem artigos que trazem muitas informações importantes sobre aquele tópico e já permite a gente aprofundar numa leitura mais curta. Então, assim, é extremamente possível, me imaginando em diversas realidades, né? Diferentes, inclusive, da minha. E gratificante, porque a cada módulo a gente quer mais, porque a gente quer aprender mais, porque é muito interessante. Eu terminei o primeiro módulo sobre gestação, falando assim, quero trabalhar com gestação. No segundo, eu falava, eu quero trabalhar com herpes. No segundo, eu falava, eu quero estar na sala do parto. E aí, até, é bem empolgante. Então, eu recomendo. Eu, em momento algum, passou pela minha cabeça o sentimento de arrependimento e o acolhimento que tem ali no grupo, nas aulas ao vivo, também é um plus a mais que torna, é um combo completo. Então, só vem. E aí E aí